Fala aí galerinha beleza Rafa Zagina trazendo mais um vídeo para vocês e vídeo trazendo finalmente o tão aguardado Battlefield 4 é galerinha o jogo aí foi lançado agora no dia 29 de outubro às uma hora da manhã e eu tava jogando esse mapa aí o primeiro mapa né que eu peguei para jogar para mostrar para vocês certo e que é o Zavot 311 que é um mapa muito massa cara é um mapa muito grande vocês podem ver aí no vídeo certo é um mapa bem bem detalhado já tem muita e muito é como se é folhagem tem muito verde é um pata muito mais muito massa galera eu é um dos mapas em que eu achei muito bom é esse Zavot 311 e tá bem leve como vocês podem ver eu tô olhando aí no vai com a configuração raiva no alto né vamos dizer assim que o jogo tá dublado né português do Brasil certo mas o intuito desse vídeo não é para estar falando desse né né desse desse mapa e sim do modo single play galera que é que eu tava pretendendo né tava pretendendo trazer é claro o modo single play para vocês o detonado completo só que infelizmente o modo single play tá muito bugado ele tá muito instável quando ele vai salvar galera ele dá uma safada tão violenta que as vezes para o jogo e volta depois de alguns segundos pra vocês verem quando tá bugado né e o modo só que eu enriquecedor que eles pro meu chamado 이준 falar que eu gostei antes deatoire ela é bom. Sim horse cairó Ekei amigos E aí Eu posso jogar no ultra Só que No alto, na resolução alta Na curação alta Eu consigo ter mais FPS Eu consigo estar gravando de boa aí pra vocês Sem ter uma perda de FPS muito brusca Beleza? E cara, esse mapa massa É um dos mapas que eu gostei bastante Tem muito, é um mapa muito grande Tem esse prédio aí Um prédio aí central Em helicóptero Só não tem jato Infelizmente eu tava jogando com o Cache Certo? E Infelizmente galera Enquanto não sai um patch aí Pra tá resolvendo esse Esse pequeno Problema que temos aí no single play Que quando Começa a salvar ele trava Não sei se é só aqui Mas eu acho que em alguns Outros jogadores Eu acho que tão tendo muito problema Beleza? Só que o multiplayer ele tá de boa Tá legal, tá bacana É Pra tá agora eu não vi nenhum bug No single play eu vi vários já Eu vi vários E infelizmente eu não vou estar trazendo Por enquanto o modo single play aqui pra vocês Mas é claro que eu vou estar trazendo O modo multiplayer Que é uma das coisas mais importantes Do Battlefield 4 Beleza? E Junto com esse vídeo aí Eu quero informar Que Que a primeira DLC galera A primeira DLC Que é a China Ryzen Já vai estar disponível Agora No dia 3 De dezembro de 2013 Galera O primeiro DLC vai ser lançado agora Dia 3 de dezembro de 2013 Só que Só para menos prêmios Do Battlefield 4 Pra quem comprou O prêmio já do Battlefield 4 Vai ser lançado no dia 3 de dezembro Pra quem comprou A versão normal E do outro A China Ryzen Só vai ser disponibilizado A partir do dia 17 Então Como no meu caso Comprei a versão normal Eu só vou poder jogar a versão Da DLC China Ryzen Só a partir do dia 17 De dezembro Certo? Isso É de acordo com o calendário Da primeira DLC Do Battlefield 4 Certo? Que Eu tinha visto E foi vazado Antes do lançamento Foi vazado O calendário Do prêmio E claro No entanto Tem umas curiosidades Para os proprietários Do Xbox One Que será concedido Acesso A expansão Second Assault Que eu já tinha avisado Já Uns vídeos atrás Que essa DLC Vai ser lançada No dia 22 de novembro De 2013 Já No próximo mês Já vai ser lançada A cena do Xbox One É claro Que depois vai vir Para as demais plataformas PC Xbox 360 S3 Mais cuidado Para o Xbox One Beleza? Para quem não sabe Essa DLC É aquela DLC No qual É Inclusive com mapas Remasterizados Do Battlefield 3 Na Frostbite 3 Beleza? Que é o Operation Metal Forest Storm Goof of Man E Casting Board Beleza? Então é isso aí Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham entendido Assim que sair Algum patch Do Battlefield 4 No modo single play Eu vou estar trazendo Para vocês Um modo Single play O jogo está muito Massimo Dublado Está sensacional Está sensacional Cada centavo Já Que eu gastei No jogo Beleza? Então é isso aí Se você gostou Dá aquele gostei Se inscreva no canal Se você não é inscrito E favorece Que isso me ajuda Bastante na divulgação Beleza? Vídeos e vídeos De Battlefield 4 Vão vir Há de muitas Aí no canal Beleza? Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau